O que é a luta? Que tu és grande, oh portuguesa Vamos a luta, oh campeões Há de brilhar a cruz dos teus razões A tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre o time campeão Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre o time campeão Vamos a luta, oh campeões Há de vibrar os nossos corações Da tua glória, toda certeza Que tu és grande, oh portuguesa Vamos a luta, oh campeões Há de brilhar a cruz dos teus razões E tua bandeira, verde encarnada Vitória é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre o time campeão Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre o time campeão Vitória é a certeza 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 Obrigado.